Olá, aqui o doutor Alain. O sal é vital para nós. Precisamos de sódio para viver. O problema está no tipo de sal que estamos consumindo, em que quantidade? Infelizmente, muita gente ainda vê o sal como um grande vilão da alimentação, mas a verdade é que o sal integral, repleto de minerais, faz muito bem para a saúde. E beber água com sal integral pode fazer maravilhas pelo seu corpo. E imagine começar o dia com um impulso revitalizante, cortesia da natureza. A água com sal integral pode ser a resposta para aqueles dias em que você acorda sentindo-se exausto ou exausta, ou para momentos em que sua digestão parece estar se arrastando. Mas os benefícios não param por aí. Além de auxiliar na digestão e ainda fornecer energia, essa mistura simples é um remédio natural para dores musculares. Também para cãibras, desintoxicação corporal e até mesmo para potencializar a saúde pulmonar. Então, eu vou contar todos os benefícios e como utilizar a água com sal integral da maneira correta. Fique comigo e ligado até o final. Primeiro, vamos entender uma coisa. Há uma diferença gigantesca entre o sal de mesa comum, que você vê em todo lugar, e o genuíno sal marinho integral. Não caia nessa confusão. O sal integral, aquele não refinado, é naturalmente cheio de minerais que o tornam bem equilibrado. Agora, o sal refinado de mesa passa por todo um processo químico que, adivinhe só, tira quase tudo de bom que ele tem, deixando principalmente o que? O cloreto de sódio. E por que vemos sal iodado por aí? É porque a indústria, depois de refinar o sal, tem que adicionar iodo de volta por conta da saúde da tireoide. Isso está na lei. Você já ouviu falar que beber muita água sem o equilíbrio certo de sais minerais pode, na verdade, desidratar o seu corpo? Parece contraditório, não é? Pessoal, vejam como o sódio é importante e como funciona dentro do corpo. A água segue o sódio, o que significa que, se você aumentar demais a ingestão de sódio, o que acontece quando você consome esse sal de mesa comum, também ocorrerá retenção de água. Ao mesmo tempo, o oposto também acontece. Uma perda de sódio resulta em perda de água, podendo causar sintomas de desidratação e sede extrema. Recentemente, eu vi uma notícia de uma mulher de 35 anos que morreu por intoxicação após beber 2 litros de água em 20 minutos. Quando alguém ingere muita água, especialmente em pouco tempo, os níveis de sódio no sangue diminuem severamente, drasticamente, e a pessoa pode ter náuseas, dor de cabeça, sede excessiva, também confusão mental, fadiga, inchaço cerebral e até coma. Além disso, esse excesso de água pode lavar seus minerais essenciais do seu corpo, trazendo riscos à saúde. A hidratação, então, é crucial e o sol participa disso. O sol integral é rico em eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio e magnésio, fundamentais para regular nossa hidratação. Se essa é a sua primeira vez aqui, clique em inscrever-se. Gostou do conteúdo, deixe seu like, seu joinha, junte-se a nós e faça parte dessa revolução pela sua saúde e da sua família. Pessoal, então, quando eu falo sobre os benefícios do sal, estou falando especificamente sobre o sal integral, beleza? Eu vou dar sugestões sobre marcas boas daqui a pouco, mas primeiro eu vou falar dos benefícios de consumir a água com sal integral. O sal integral ajuda a ativar enzimas vitais para a digestão e absorção de nutrientes e é fundamental para a produção do quê? Do ácido clorídrico do estômago. Iniciar o dia com uma pitada desse sal pode fazer maravilhas pelo nosso sistema digestório. Esse hábito ajuda a estimular o peristaltismo, que é basicamente um movimento super importante do nosso intestino, garantindo que tudo funcione suavemente por lá e que você não fique com o intestino preso. E se você é do time que sofre com irregularidades intestinais ou o intestino preso, constipação, essa dica pode ser fantástica para você. Quem aí tem sentido dores no corpo, especialmente nos músculos, o sal integral pode ser um aliado poderoso nesse combate. Os minerais presentes no sal integral tem várias propriedades que podem ajudar a aliviar aquela sensação de músculo tensionado que incomoda tanto. Ele ainda equilibra os níveis de magnésio e cálcio no nosso corpo, potencializando o nosso desempenho em atividades físicas e reduzindo as indesejadas incômodas câimbras. E aqui vai uma informação incrível. O sal é responsável por reduzir os hormônios do estresse e ajudar na produção de neurotransmissores. Ele vai ajudar a relaxar os seus nervos e músculos para que você possa adormecer profundamente durante a noite. Também vai dar mais energia e disposição durante o dia porque ajuda a ativar as glândulas adrenais. São tão importantes para regular o hormônio cortisol. A surpresa é que o sal integral também é crucial para transportar iodo até a nossa glândula tireoide, facilitando assim a produção daqueles hormônios-chave que dão ritmo ao nosso metabolismo. A nossa comunidade de membros que tira dúvidas comigo diretamente em lives semanais exclusivas já aprendeu muito sobre isso. Conheça esse e outros benefícios. Clique no botão abaixo e seja membro. Bem, pessoal, entre suas várias funções, o sal atua transportando vitamina C diretamente para nossas células. Desempenha um papel interessante na regulação de glicose do açúcar, ajuda a prevenir a osteoporose e até potencializa a conexão elétrica entre o nosso cérebro e células nervosas. Quem diria que esse componente tão simples poderia fazer tanto por nós, ajudando a manter tudo equilibrado desde os nossos batimentos cardíacos até a quantidade de líquidos dentro e fora das nossas células. Não é mesmo, pessoal? Agora, um momento especial para quem sofre com problemas respiratórios ou alergias. O sal integral atua como antibacteriano, anti-inflamatório, ajudando a limpar as vias aéreas, eliminando o muco e combate alergias. E se por acaso sua garganta estiver incomodando por causa de algum vírus ou bactéria, um simples gargalejo com água morna e também sal integral pode ser um verdadeiro alívio. E se você estiver com acne, espinhas ou outras condições de pele, o sal integral pode ajudar a deixar a pele limpa, pois ajuda no processo de desintoxicação do seu sistema gastrointestinal. Quando combinado com água, ele vira uma potente solução iônica que desintoxica, ajuda a remover as impurezas da pele e dos tecidos. O sal integral pode ajudar a trazer o seu corpo de volta ao pH normal. Ele faz isso ajudando a remover toxinas do seu corpo. Bom, você deve estar se perguntando agora, e a pressão alta, doutor? Você esqueceu dela? A hipertensão arterial é uma preocupação para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas eu vou te contar um segredo sobre esse sal especial, o sal integral. Ao contrário do sal comum, o sal integral pode ajudar a eliminar o excesso de sódio do corpo, se você fizer a substituição do sal de mesa comum refinado pelo sal marinho integral. E qual é a grande sacada disso? Bem, com menos sódio e mais de outros minerais, como potássio e magnésio, que favorecem a regulação da pressão arterial, o seu corpo não vai reter tanta água. O que significa que seu coração não irá precisar se esforçar tanto. Menos retenção de água, menos chance de pressão alta. Simples assim. Mais atenção redobrada aqui. O sal encontrado em alimentos processados, como aquele fast food do final de semana, são verdadeiras bombas de sódio. Eles são os vilões que frequentemente são associados a problemas de saúde, o que é uma pressão alta. Então não adianta apenas substituir o sal comum pelo integral, sem mudança na sua alimentação. Isso porque o real culpado por muitos problemas de saúde não é exatamente o sal, mas o consumo desenfreado de açúcares, ultraprocessados, junk food e por aí vai. Toda essa combinação tem levado a problemas como aumento da circunferência abdominal, a barriguinha e até resistência à insulina, que na minha visão é uma das principais causas de pressão alta. E sabe o que é louco, pessoal? Muitos culpam sal por tudo, quando na verdade o problema grande, o problema maior está em outros componentes da sua dieta. Primeiramente, escolha um sal integral de alta qualidade. É sempre bom optar por marcas confiáveis, pois nem sempre os sais vendidos a granel têm origem conhecida. Embora existam muitas opções disponíveis, e eu tenho algumas sugestões para você que estão passando aí na tela, meu predileto é o sal celta, como o sal marinho de Gironde-la-Balene. No entanto, o sal de Mossoró, o reconhecido sal rosa do Himalaia, o sal da Tacama e a flor de sal também são excelentes alternativas. Vamos aprender a fazer a combinação ideal entre água e sal integral. É um processo simples. Comece pegando exatamente 2 litros de água. A essa água, acrescente uma colher pequena, do tipo de café, de sal integral. Para esclarecer, não estamos falando da colher de sopa tradicional, mas sim da menorzinha. E é importante frisar, use o sal integral, aquele não refinado, e não use o sal de cozinha comum para essa receita. Quanto ao consumo, a sugestão é beber um pouco dessa água em jejum, todos os dias pela manhã, e distribuir o restante ao longo do dia. Além disso, não se esqueça de também beber água pura. Água pura, sem adição de sal. Para garantir a hidratação completa e adequada ao longo do dia. Isso de acordo com o seu peso, altura e intensidade de atividade física. Tudo isso deve ser levado em consideração. Um detalhe crucial é que, se perceber um gosto muito salgado na água, significa que você colocou sal demais. Então, isso pode não ser tão bom. Nada de encher a água de sal, ok? O equilíbrio é a chave. Se você possui alguma doença prévia, especialmente doenças cardíacas, doença renal crônica, está com retenção de líquido ou pressão alta, primeiro converse com o seu médico antes de utilizar essa receita. Ok? Não faça nada sozinho. Pessoal, eu queria falar do novo curso do meu amigo Dr. Carlos Braguini. É o curso fantástico Saúde na Sua Cozinha. É sobre alimentação natural. Eu recomendo muito. Resultado de ano de estudo e prática. Ele oferece receitas, cardápios, listas de compras e muito mais. Transforme sua relação com a alimentação, unindo saúde, sabor e praticidade. As inscrições estão abertas. Aproveite. E o link para se inscrever está na descrição e primeiro comentário. Ao final do curso, você vai saber o que comprar, como armazenar e como preparar um cardápio completo e saudável. E o mais importante, por que você deve fazer isso? E também, você vai aprender como preparar as suas próprias receitas saudáveis. Bem, pessoal, continue comigo. Assista esses dois vídeos fantásticos. são relacionados ao tema de hoje. Erros perigosos ao beber água e 11 sintomas para considerar suplementar magnésio o quanto antes. Estão aparecendo aí na sua tela. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Você verá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá.